Janeiro é um mês de conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental. Você sabia que o álcool pode agravar os transtornos mentais? Você já reparou em que situações costuma consumir bebidas alcoólicas? Em geral, costumamos beber para celebrar, como em festas e encontros, ou para lidar com sentimentos negativos, como a ansiedade e a depressão. Associar o álcool a uma recompensa ou consumi-lo como anestésico pode ser muito perigoso. Ao contrário do que se pensa, o álcool pode agravar sintomas como ansiedade e depressão. Além disso, o álcool é uma substância dose-dependente. Ou seja, quanto mais você consome, mais precisa consumir para obter os mesmos efeitos. E isso pode te levar a mudanças nos seus padrões de consumo e até mesmo ao desenvolvimento de dependência. Ter controle e equilíbrio sobre o seu consumo de álcool é fundamental para um estilo de vida saudável. Gostou desse vídeo? Então curta e deixe um comentário com sua dúvida ou sugestão. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto